Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno, vamos lá mais um vídeo desse canal seguindo aqui com vídeos parceiro Asa de Cristal 2, ok? Bom, o tutorial de hoje vai ser o tutorial do Pátio, ok? O mais conhecido como Pátios do Rei e a gente vai estar indo para lá agora. Uma coisa muito interessante é que no Asa de Cristal 1 é Pátios do Rei, aqui é só treinamento, só treinamento. Então para isso a gente precisa de algumas coisas, ok? Entre elas a gente precisa, não é que precisa, é o mais correto a se fazer. O que é? Toda vez que você for fazer Pátio, entendeu? Seria de interesse maior seu se tivesse o evento Sênior ativado. Vocês podem ver aqui que o Sênior não está ativado, mas esse não é o problema. O problema vai ser resolvido agora. Vamos lá. Lembrando, existe dois Sênior, ok? O Sênior da Clareira e o Sênior da sua Guilde. Então vamos aqui, administrar. Ligamos um. Aparece aqui um. E agora eu vou estar ligando o Sênior da Guilde, ok? E bem-estar e ativar. Feito isso, clica aqui. Olha, pegamos mais um. Não precisamos mais de você. Tchau. Fechamos aqui o outro. E agora que a gente tem, olha, a gente tem dois XP's. Aqui já são quatro XP's. Agora nós precisamos de um terceiro XP's. Vocês vão ver em constelação. Sempre que tiver uma ou duas estrelas, constelação. Agora nós temos mais dois do Zodíaco, ok? E aí vocês vão olhar no inventário de vocês. Olha, se eu tenho dois XP's. Deixa eu ver se eu tenho um 3 XP's no baú. Se vocês tiverem um 3 XP's é melhor, né? Nossa, quanta gente? Vamos abrir aqui. O uso do cofre. Eu tenho 3 XP's aqui. Então vamos ativar o 3 XP's também. Feito isso, tudo ativado. Agora sim a gente vai fazer o nosso treinamento, ok? Lembrando, se você for VIP, você pode fazer 3 por dia. Se você não for VIP, você só pode estar fazendo 2 por dia, ok? Bom, ativamos aqui direitinho. Conjuramos aqui o nosso cocô. E vamos lá. Aqui, grupo, 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 aqui. Bom, gente, ele começa exatamente aqui no Rei Volcroy, ok? Se vocês não fizeram essa missão aqui, façam, porque senão o boneco vai ficar te mandando para lá, tá? No meu caso, eu não vou fazer não. Vou só pegar a missão. E vamos entrar aqui, ó. Entrar na área de formação. Líder do grupo. Aqui é uma coisa muito interessante. Se você vier sozinho, você vai clicar em Líder do Grupo ou VIP Líder do Grupo, ok? Agora, se você vier acompanhado com alguém e você não for o líder do grupo, você tem que esperar o líder do grupo entrar. E depois, para você entrar, você tem que clicar em Membro do Grupo ou VIP Membro do Grupo, tá? Lembre-se dessa ordem, senão você não consegue entrar, tá? Vamos lá. Vamos começar a fazer aqui. E como funciona exatamente, ó lá, os pátios de treinamento. Aí vocês vão fazer. Vocês vão parar bem aqui no meio, ó. O mapa é bem grande. Já vem, começar a vir visto de tudo que é buraco. Tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, entendeu? Tem uma ilha aqui e uma ilha aqui. Os outros devem teleportar do além. Se não tem buraco, deve vir de algum lugar, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro, vocês podem ver, ó, faixa de treinamento, onda atual, zero, monstros restantes, nove. E aqui, um tempozinho aqui, onda restante, quanto ainda falta? Nós estamos na onda um, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui ondas remanescentes, nove, ok? Então, vão ser dez ondas. Dez ondas com uma determinada quantidade de bichos, ok? Estamos, no momento, aqui, matando onze bichos. Vocês podem ver que eu vou estar ganhando XP aqui dentro. E aqui dentro é um lugar excelente, pra quê? Pra vocês estarem upando a fada de vocês. O que, ó, vou upar aqui, né, fada? Ó, e vocês vão ver a quantidade de XP de fada que dá aqui dentro. Olha isso. Cinco mil e oitocentos é muita coisa, entendeu? Outra coisa boa de upar aqui dentro também é patch. Se vocês tiverem um patchzinho aí que vocês queiram upar. Eu vou conjurar esse aqui. É pra conjurar esse, não. É pra conjurar esse aqui. Invocar. Esse aqui, ó. E aqui, ó. Bom, já estamos na terceira onda. Vamos ver aqui. Acabei que eu esqueci de ligar alguma coisa. Ah, tá aqui. Agora eu liguei. Ó, o meu patch também tá ganhando um XPzinho pouco mais bom. Então, se vocês tiverem aí... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Isso aqui. 3x de patch. Usem. Pode ser útil aí pra ter o patch que tá ganhando um pouco mais de XP. Aqui, ó. Já estamos aqui na quarta onda. Aí tem uma contagem regressiva aqui pra... Pra próxima onda. Ó, e vai aumentando a quantidade de monstros. Até então era 20. Agora já são... Até então era 11. Agora já são 20. Entendeu? A gente vai upando. A nossa fara, ó. Já upou aqui pra outra, já. Agora eu acho que eu já posso usar isso aqui. Só que eu acho que eu não tenho itens. Mas se eu tivesse, já tava upando. Sacou? E assim, o patch, ele é um dos eventos mais gostosos de fazer. Por mim, todos os eventos, escada, secretônia, podia ser tudo igual o patch. Nossa, essa é uma maravilha. Você para no meio e deixa os bichos virem até você. Nossa, isso é transformar o meu dia tão mais fácil. Mas nem tudo são flores, paciência e segue o bom. A gente vai continuar fazendo o nosso pequeno tutorial aqui e ensinando pra vocês direitinho como faz. Já estamos na sexta onda. Enquanto vai aparecendo os bichinhos para o nosso deleite de alegria, ok? Ó, vocês podem ver aqui uma coisa aqui muito interessante, ó. Eu tô ganhando uma quantidade de XP muito boa. Eu tô ganhando 58 mil de XP por bicho. Normalmente, você malargando esse carro, você não ganha nem mil. Então, aproveitem esse evento aqui. Se você for VIP, você pode fazer 3. Se você não for, você pode fazer 2, ok? E sempre aproveitem todos os XP ativados. E com todos os XP ativados, vocês vão estar ganhando muito mais XP. Olha que da hora. Agora, voltando aqui, mudando um pouco de assunto, até porque esse evento vai demorar. Vai ficar aparecendo bichinho. Aparece bichinho, não aparece bichinho. Mata bichinho, mata bichinho. Já estamos em monstros, gestões de 30. Tá vindo de 30 agora. Até agora, tá vindo 20. Já tá vindo 30, ok? Isso é muito bom. Vamos lá, então, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até porque quando a gente chegar a 500 inscritos aqui no canal, eu vou estar sorteando pra vocês uma conta. Uma conta de 3kk de ataque. Um guardinha muito dobolado. Prontinho pra você jogar. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso vai estar ajudando muito a gente a chegar a mais pessoas, ok? Pessoas que pararam de jogar e pessoas que estão querendo começar a jogar. Que elas nem sabem ainda. Mas quando eu vejo o vídeo, eu falo assim, esse é o jogo da minha vida. E esse é o jogo que eu vou jogar para todo o sempre e amém. Ok? Bom, outra informação muito legal pra vocês. Se vocês ainda não participaram, dúvidas. das minhas redes sociais, tem página no Facebook, tem grupo no Facebook, tem Discord, tem o WhatsApp, ok? Eu tô até pensando com mais coisinha aqui. E começar a fazer sorteio pela página do Facebook, ok? Vocês dão like e a gente faz sorteio, ok? Deixa eu ver outra coisa que eu tenho que passar pra vocês aqui. Se inscrevam. Isso é extremamente importante. Eu não me canso de falar isso. Olha, aconteceu uma coisa muito interessante aqui que eu tava esperando acontecer. Apareceu aqui, ó, que ficou faltando um monstro do restante. Agora matou. O que acontece? Quando vocês abrem o mapa, não sei o que que acontece. É que eles se perdem no caminho e sempre fica bicho preso atrás desse treco aqui, entendeu? Ó, vou lá de novo. Atrás desse treco aqui fica preso o bicho. Então toda vez que você é assim, é, Gabriel, eu tô aqui na onda tal e tá falando que tem dois monstros restantes. E eu não sei onde eles estão. Abram o mapa e vão lá atrás dessa pequena colina aqui. Ó, colina, ó, ó. Ó, ali, viu? Ali geralmente ficam presos um ou dois, tá? No mais excepcional das vezes, três. Mas são sempre um ou dois, tá? Então, morreu, vai ali, porque não deixa pra trás não, porque é um XP muito gostoso, ok? Gostoso, um XP fácil, leve, celerete, pimpão. Então, aproveitem pra fazer isso. Capisco? Capisco ou não capisco? Capisco ou não capisco? Ok? Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do canal, entendeu? A gente vai estar fazendo muitos vídeos aí. Eu não posso parar de falar nunca, porque senão o vídeo fica chato, você fica no silêncio, o jogo fica no silêncio. Fica todo mundo no silêncio. Olha! Olha, 50 monstros restantes, e o patch é um negócio que demora pra aparecer bicho. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Olha lá, mais um bicho que não apareceu. Vamos lá atrás da colina. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Vai falar, meu filho, mata ele. Olha lá, ele aqui, viu? E agora, vantagem zero, tá? E agora é um minuto de silêncio absoluto. Brincadeira, até parece que eu consigo parar de falar. Eu, hein? Hum... Ai, ai... Ah, tá. O que acontece? Eu vou lembrando das coisas aqui, eu só tô ficando velho, tô ficando esquecido, esquecido. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Esses vídeos com parceria Asa de Cristal 2 vão sair toda semana, três vezes por semana, ok? Três vezes por semana. Sempre segunda, quarta e sexta, tá? Então, além da programação normal, além da programação normal do nosso canal, Gabriel, é o polígono oficial, ok? A gente vai estar soltando também três vídeos tutoriais, ok? Durante a semana. Então, toda segunda, quarta e sexta, às oito da manhã, ok? Sempre às oito da manhã. Nossa, Gabriel, que cedo. Quem gosta de tutorial, acorda cedo. Ou então vê depois, ok? Mas eu vou soltar todo dia, todos esses dias, no caso, segunda, quarta e sexta, às oito da manhã. Tutorial com parceria Asa de Cristal 2, ok? Então, fiquem atentos aí. Além da nossa programação normal, tem muita coisa legal pra ver por aí. Muita coisa legal. E lembrando que, se vocês querem uma quarta temporada de Biru Biru, o último vídeo lá da final da temporada, tá? Procura lá, temporada 4, temporada 3, perdão. Temporada 3, olha, já são 55 monstros. Aumentou para a Cacilda. Então, fique atento lá, o último vídeo. Ninguém like, chegando a 100 likes. E acho que há 50 comentários. Quarta temporada, Biru Biru, comente. Quarta temporada, Biru Biru. E 100 likes naquele vídeo. E eu venho aí com uma quarta temporada pra vocês, ok? Bom, chegamos aqui ao final do nosso pátio. Sobrou um bichinho. E adivinha onde ele tá? Hum, será que ele tá lá? Ah, ele aqui, ó. Viu? Pronto, matamos. Concluímos aqui. Fechamos o pátio, ok? O primeiro pátio. Lembrando que vocês podem estar fazendo isso por mais duas vezes. Se vocês forem VIP ou free, mais uma vez só, ok? No totalizando, três vezes sendo VIP, duas vezes sendo free. Sem ter VIP, não VIP. Hum, mim índio, doido. Então, bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like. E compartilhar lá nas redes sociais. Valeu, alerinha. Partiu. Fui.